Apesar de eu ter casado muito nova, tem muitos anos, eu planejei em casar só ter dois filhos, porque minha mãe teve 13, minha sogra teve 23 e eu não queria isso para mim de jeito nenhum. E meus filhos casou, cada um programou, cada um tem um casal de filhos e não querem mais. O governo dá preservativo, dá o comprimido e tem muitos meios, né? Hoje a mulher tem filho, não vai culpar porque foi falta de experiência, porque hoje até as escolas ensinam a evitar, né? Hoje a mulher tem um casal de filhos e não tem um casal de filhos, né?